Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Joelzinho aqui. Aqui é o Elton. Antes de conversar, eu quero mandar um salve para a galera do nosso grupo aí. Se você não sabe, a gente tem um grupo no WhatsApp. Se você quiser entrar, a gente vai deixar o link na descrição. Beleza? Os caras estão sempre notificando a gente quando sai vídeo novo. Esse foi um pedido, foi pedido lá no WhatsApp. E o vídeo de hoje, galera, é lá do canal do Union Z. Gabriza, não é? É isso aí. O Tia, a maldição do ódio. Produção próprio Gabriza. Sem mais enrolação, a gente quer que você já se inscreva no vídeo, beleza? Antes de começar, deixe seu like. Se inscrever no vídeo? Parabéns. De novo, cara. De novo, não. Se inscreva no canal, galera. Antes de começar, beleza? Deixa o like aí também que é para ajudar. Ajuda muito o canal, pequeno, like. É isso aí. E o link do vídeo a gente vai deixar na descrição. E o link do vídeo a gente vai deixar na descrição. E o link do vídeo a gente vai deixar na descrição. E o link do vídeo a gente vai deixar na descrição. E o YouTube a gente vai deixar na descrição. E o link da descrição. E o link do vídeo a gente will consider se��게요. E o link do vídeo a gente vai deixar na descrição. É o link do videoパ Vivendo nas sombras do mundo cruel Eu porto o manto da nuvem vermelha Sou o prodígio do teu rosto Eu já trai o meu sangue do rei Com munição eu me arrependo Como se não eu cumpri meu dever Eu errei Foi pra te proteger É a fraudeção Entenda meu canto, não é ilusão Pode enxar em ganho Filho de guerra que não tem fim Mortes constantes, sangue e pavor Transcende o tempo, esse é o vale do fim Muita dor, ó de rancor A maldição Vem no meu plano, não é ilusão Pode enxar em ganho Filho de guerra que não tem fim Mortes constantes, sangue e pavor Transcende o tempo, esse é o vale do fim Muita dor, ó de rancor Toda frustração que eu sentia Sempre me fazia Ser pior do que eu posso ser E o que eles não imaginaria Que eu me tornaria O melhor depois de morrer Diretamente do inferno Depois de todo o sofrimento Perder quem eu amava Despertou um monstro aqui dentro Um caminho, uma direção Viver nas trevas eternamente Vou criar um mundo onde poderemos Ficar juntos novamente Buscando poder Através do medo Controlar e conduzir Sem perdedores Ou vencedores Vou trazer a paz Do Kusukonomi Maldição do ódio não tem fim Na Está presente no sangue fraterno Com os olhos do meu irmão Obtive Mangekyou Charigan Eterno Neste mundo onde existe luz Também é escuridão Os que querem proteger a paz São os que fazem guerras em vão O ódio nasce através do amor Então nossos olhos transcendem a dor São vermelhos pelo tanto de sangue Que o nosso clã já derramou O ódio que existe aqui É o motivo da minha dor As lágrimas que derramei É o grito de um dia sofredor E digo o que você faria ao ver Todos que você amou morrer Minha vida foi destruída pelo meu irmão Culpa da maldição A maldição E tem no meu clã Não é ilusão Ódio e charingão Livro de guerras que não tem fim Mortes constantes, sangue e pavor Transcende o tempo, é seu vale do fim Muita dor, ódio e rancor A maldição E tem no meu clã Não é ilusão Ódio e charingão Ciclo de guerras que não tem fim Mortes constantes, sangue e pavor Transcende o tempo, é seu vale do fim Muita dor, ódio e rancor A maldição E tem no meu clã Não é ilusão Ódio e charingão Ciclo de guerras que não tem fim Mortes constantes, sangue e pavor Transcende o tempo, é seu vale do fim Muita dor, ódio e rancor Que legal Era o Tavos mesmo naquela hora? Era, era o Tavos Que legal Ficou bom, pô Ficou muito bom, pô Tipo Uma levada bem mais Calma, né? Pelo visto, pelo visto O Gabriza tá nessa agora, né? Porque o primeiro rap que a gente reagiu Do Gabriza era bem agressivo Muito agressivo Já os outros dois, três Contando com o TK, né? Com esse aqui agora Não, contando com o TK Com a participação que ele fez no TK Rep Vem mais nessa levada diferente Como eu falei ali Eu só conheci mais a voz do TK Por causa do som Do Avatar lá Que a gente viu Pois é, a voz Assim É diferente mais mesmo Lá no finalzinho Dá pra você perceber Tu lembra muito ele Não tem jeito Mas é É meio estranho, tá ligado? Vai muito Ele nessa vibe, tá ligado? A gente é acostumado com aquela voz agressiva dele Fica diferente O Gabriza também tem Pelo primeiro rap Que 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 eu ouvi dele Que a gente reagiu dele Eu assimilo mais a voz dele E aquele Aquele jeito lá Tá bom? Agressivo Drive e tal Mas ela tá vindo uma pegada mais O refrão ali bem baixinho Aquela parte Ficou muito legal Bem baixo Normalmente A galera do Rap Que tava botando um refrão mais Mais Que marca mais assim Mais agressivo Então esse ficou Ficou legal O TK A participação em TK Foi muito boa Gostei A voz do Gabriza ali no final Quando ele entrou Eu pensei Tipo, entrou com essa voz mais suave Eu pensei que era o TK Mas não era ele Ficou muito boa Uma coisa legal Acho que é uma crítica construtiva Eu acho que se colocasse o nome dos cantores Na hora de que cada um fosse cantando Não ficaria legal Alguns tem, né? Alguns tem, né? Alguns tem, né? Acho que fica aí legal pra depois Eu mesmo sou muito ruim de saber quem é quem que tá cantando Eu sou muito ruim de saber quem é quem que tá cantando Eu sou muito pertidão Quando eu ouço a voz dele eu me lembro muito do rap do Naruto, do VG Beats Acho que foi o primeiro rap que eu tive com a voz dele Na hora que eu ouço a voz dele eu lembro do rap, né? Porque ele marcou, muito bom Cara É isso aí Foda Muito bom Minha Anzei aí voltando, né? Muito tempo que não A última vez que a gente já viu a unção deles foi Não sei se foi do rap do Chapéu de Palha ou foi do Kuroko no Basco É Foi do Kuroko, acho que foi do Kuroko Mas tem os dois aí no canal, cara Se você não viu ainda vai lá dar uma olhada É isso aí, galera Essa foi a nossa reação Antes do vídeo acabar Eu quero que você deixe aqui embaixo um comentário de ódio ao nosso editor Que errou na edição Acho que algumas pessoas comentaram que errou lá na edição do vídeo dos 7 minutos Que acabou disso aí Aliás, confere lá Que tá muito legal É um vagabundo, cara Demora fazer o serviço dele quando faz, ainda faz errado Vai ser despedido, então comente aí Bota mesmo pra destruir o psicológico dele Vídeo de hoje tá final, final, galera Antes de acabar o vídeo Deixe seu like Compartilhe o vídeo pra um amigo seu Porque isso ajuda bastante, gente Vídeo de hoje tá final, final Te espero aqui em um próximo vídeo, meu querido Tchau, tchau